Qual o propósito da sua vida? Você já parou para pensar qual o propósito da sua vida? Sabe aqueles dias que você acorda, o dia amanhece e você enxerga tudo cinzento, sem cor, tudo triste, tudo parecendo que vai dar tudo errado. Um daqueles dias que você pensa coisas ruins, até mesmo fica sem vontade de viver. Mas também tem aqueles dias que você levanta, acorda com os dois pés, coloca no chão e sente um sorriso, solta um sorriso lindo. Ao abrir a janela você ver o sol raiando, sente a brisa batendo no seu rosto e sentindo o prazer de viver, sentindo a alegria e dizendo para você mesmo. Então, hoje o dia vai ser feliz, hoje o dia está bom. O que você acha de fazer com que esses dias sejam bons mais vezes, com mais frequência na sua vida? Tem uma forma especial e é mesmo simples, que você pode estar aplicando no seu dia a dia, que vai te possibilitar, que vai te capacitar a ter mais dias felizes na sua vida. As semanas são sete dias. Vamos testar, pelo menos que nós sejamos felizes, pelo menos os cinco dias, sabe de que forma? Praticando uma atividade artística na sua vida, praticando um artesanato, praticando uma arte cênica, praticando uma arte visual, pinturas, uma pintura em tela, um entalhamento de madeira, uma criação de uma peça. Ah, mas eu não tenho talento, Luiz. Talento, ele existe dentro de você. É preciso que você apenas dê condições e tome a decisão de deixar que esse talento, ele flua, ele saia de dentro de você, através das suas mãos. Deixe que o trabalho manual, as habilidades, chegue, você tem e você precisa de praticar. Então, exemplo do que você pode estar criando, coisa simples. Não pense que você vai fazer artesanatos grandes, obras de artes, logo no início. O conselho que eu te dou é que você se preocupe em estar buscando uma saúde mental, uma habilidade para que deixar você feliz, com a mente saudável, com a mente mais aberta para o mundo. Veja, você pode começar com pequenas, com pedaços de pano que você tem na sua casa. Criar bonequinhas felizes, que vão não só deixar você feliz, mas outras pessoas também. Ao ponto que você conseguir confeccionar uma peça, uma simples peça como essa, uma roupinha de boneca, você vai olhar para ela e vai dizer assim, Nossa! Que legal! Eu consegui! E com essas frases como essa, eu te amo. Você pode. Ah, mas Luiz, eu não sou mulher, eu sou homem, eu quero fazer. Eu posso? Sim. Eu te dou um outro exemplo. Eu tenho aqui um porta-chaves, feito com um coco, um coco de água, um pedaço de madeira, que pode ser um pedaço de cabo, de vassoura, um pequeno pedaço de corda de sisal, dois ganchinhos, e com um canivete ou com uma pequena faca. Aos poucos, você vai criando a habilidade para aboldar os pássaros, como esses daqui, que são duas aradas, para você chegar depois na configuração e montar uma chave, um porta-chave lindo como esse aqui. Você é capaz. É preciso que você tome essa atitude na sua vida. Ah, mas você já mexe com alguma coisa? Está perto? O material é acessível para você? Olha que potes bonitos. Pequenos potes. Esses são de cerâmica. Mas pode ser de cimento também, pode ser de biscuit, pode ser do material que você achar que convém, que está mais perto de você, ou que é acessível para que você possa adquirir e estar praticando o artesanato. Aqui, você montando algumas flores também, pode ser de papel, de plástico, ou de capim dourado, ou diversos modelos que você pode encontrar. Você vai, aos poucos, vai adquirindo a habilidade e vai montar. Esses enfeites são chamados de lembranças, lembranças de festas, né? Para casamento, enfim. Você vai criando peças que você vai ficar inusitado de saber que eu fui capaz de fazer. Aos poucos. Não pense que você... Não pense em fazer peças grandes. Não pense também em fazer peças para deixar outras pessoas felizes. Não. Pense que você... A peça é sua. Você vai se sentir feliz em criar essa peça e ver que a sua habilidade ao ponto que chegou. Aperfeiçoar tempo vem com o tempo. Existem quatro perguntas que eu quero fazer para você. A primeira. Descobrir o amor através do artesanato é possível. Você vai descobrir. Você quer descobrir o amor. O amor. O prazer de praticar a sua vida de viver através do artesanato. Segundo. Qual é o seu talento? Qual é o seu talento que você não descobriu ainda? Com essa facilidade que você tem ao passar dos dias ao passar de semanas ao passar de meses você vai se sentir capaz você vai ver que o seu talento vai te surpreender com coisas com peças de artesanato ou talvez não chegar até obras de arte coisas que você achou que não seria capaz e você é um grande artista talentoso tal admirável que vai ser admirável o seu trabalho ser admirado por outros principalmente aqueles que são já há tempo no mercado de estar fazendo ali vão olhar a sua peça e vão também te entusiasmar vai ter dicas que você vai abrir mais a sua mente e você vai entender. A terceira pergunta como que você olha o mundo? Através do artesanato através da habilidade artística os seus olhos vão abrir e você vai conseguir enxergar as coisas do mundo um pouco melhor ao ponto que nem você mesmo não vai achar que você era capaz. É um deslube para a vida é um deslube para os pensamentos é uma alegria tão grande quando você consegue enxergar isso que você não vai ver aos poucos a felicidade que existe dentro de você aos poucos você vai aumentar e ela vai crescer. enxergar o mundo é ter uma visão mais plena. A quarta pergunta que eu tenho para fazer o que que impede você de começar a sua primeira peça de artesanato? É seu trabalho? É sua família? É o lugar que você mora? É a falta de dinheiro? Não eu digo que é você mesmo a decisão é sua você precisa tomar essa decisão quanto antes possível porque eu sei que você é capaz você tem esse talento você tem essa habilidade você só precisa treinar ao ponto que você você só precisa tomar a decisão de começar existe tudo tem um ponto de partida e o ponto de partida é algo crucial para que você melhore a sua saúde mental a sua saúde espiritual a sua saúde física e o artesanato simples da maneira que ele é com pinturas simples ou simplesmente com um molde repare nessa peça de madeira o entalhe maravilhoso que ela produz é claro que não foi a primeira peça do artesão que chegou a esse ponto ele levou tempo de treinamento treinando a habilidade que ele descobriu dentro dele e foi chegando ao ponto de fazer uns entalhes bonitos como esse nem pintura ela recebeu mas recebeu carinho e descobriu e ela ajudou ao artesão ao artista que existe dentro de você a chegar à plenitude da vida viver uma vida plena viver uma vida feliz através do artesanato você pode ser mais feliz de uma forma simples de uma forma tranquila de uma forma prazerosa eu hoje tenho o meu talento eu cheguei ao ponto que eu consigo produzir peças que para alguns são consideradas difíceis para mim não mas não pense em você que eu comecei essas peças aqui com essa habilidade da noite para o dia não, eu comecei com peças pequenas eu comecei através do meu saudoso pai que me ensinou a praticar e o uso das ferramentas para como anusear o importante é que você também adquira a habilidade com o tempo ao mexer com as ferramentas necessárias para fazer que seja um pequeno serrote um canivete para fazer um entalho ou uma máquina supercomputadorizada para fazer trabalhos mais refinados mas lembre-se nós estamos falando de artesanato de trabalhos manuais que através do trabalho manual que você tem essa habilidade que você vai desenvolver essa habilidade então busque dentro de você esse artesão este artista esta artista esse talento maravilhoso que você tem que você ainda não deu não deu tempo para você mesmo descubra abra um momento na sua vida e dê o tempo necessário para que você mesma que você mesmo possa viver melhor possa estar mais feliz com a sua família com o seu esposo com a sua esposa com o seu pai com a sua mãe enfim tudo você é capaz pode ter certeza a habilidade manual vai fazer que a habilidade da sua mente seja bem treinada não fique triste que você é capaz você é capaz de conseguir fazer coisas que você nem imagina adquirir o talento adquirir através do artesanato a sua plenitude da vida a plenitude do viver melhor busque a Deus que ele vai te dar o talento que você precisa a habilidade que você precisa para proporcionar para você mesmo a felicidade na sua vida eu sou Luiz Freire fazendo o melhor para fazer mais amigos espero você no próximo vídeo na próxima live às 22 horas até lá eu sou Luiz Freire eu sou Luiz Freire